Fala galera, aqui é Eduardo Roque, tudo tranquilo? Hoje eu vou falar sobre um assunto muito legal, sobre composição musical. E vou falar sobre o fantasma da folha em branco. Compositores experientes passam por esse problema. A única diferença é que como eles já passaram por isso muitas vezes, eles acabaram criando métodos para conseguir contornar essa situação. Então se é o seu caso, você ainda não sabe muito bem o que fazer, fica aí que esse vídeo vai ser bem legal. Mas antes, se você não se inscreveu, se inscreva aqui no canal e ative as notificações. Esse vídeo está sendo feito em parceria com meu amigo André Sims, tá? Lá do Produção Musical Online. Outra coisa, se você precisa de equipamentos para home studio, não perca tempo, cara. Dá um pulinho na Edifier que tem o cupom de desconto ROC. Então lá você consegue comprar com 5% de desconto, tá bom? Vamos ao vídeo então. Folha em branco. Quantas vezes eu tentei compor uma música e não consegui? Cara, isso é a coisa mais normal do mundo. E só vai melhorar com a experiência. Mas você caiu aqui de paraquedas, você nunca escreveu nada, você quer começar agora. Então vamos fazer o seguinte, ó. Independente se você toca algum instrumento ou não, vamos começar pela letra, tá? Não tem regra. Você poderia começar pela base do violão, pela base do teclado, de repente por uma melodia. Você podia começar por uma letra. A gente vai tentar começar escrevendo a letra, tá bom? Então vamos lá. Pega uma folha e escreve uma palavra. Pode ser mar, sorte, alegria, coração, saudade. Escreve alguma coisa aí. Certo. Agora, você tem que escrever uma frase para essa palavra. Então, por exemplo. O céu está lindo. O calor está de matar. Saudades de você. Pronto. Você já tem a primeira frase da sua música. Olha que legal. Agora você vai escrever a segunda. Tenta pensar em algo que tem anexo com a frase de cima. E aí você vai escrevendo, escrevendo, escrevendo. Quando você perceber, você já tem pelo menos o verso. Então, ó. Faz o seguinte. Pense em escrever quatro frases, tá? Vamos tentar esquematizar uma quantidade limitada. Depois dessas quatro frases, você vai escrever mais duas. E depois mais três. Então vai ficar assim, ó. O verso com quatro linhas. Depois duas linhas para o pré-refrão que seja. E depois três linhas para o refrão. Três ou quatro. Combinado? Então tenta fazer aí. Se der certo, escreve aqui embaixo nos comentários. Como você com certeza está com o celular no bolso. Cara, teve uma ideia? Grava no celular. Quantas vezes eu cantarolei alguma coisa baixinha assim no ônibus ou na rua. E depois fiz uma música. Grave tudo, não perca nada. A questão da falta de criatividade é muito complicada. Mas por isso que eu digo, né? É importante que você tenha um banco com algumas letras antigas. Para que você possa misturar ideias. Ou de repente, quando tiver uma ideia na rua, gravar. Porque se você depender só daquele momento de você sentar ali e escrever tudo de uma vez. Nem sempre isso acontece. Então vou passar agora uma ideia sensacional. Que funcionou uma vez para mim. Vocês vão dar risada. Parece meio ridículo, mas funciona mesmo. É o seguinte. Você vai pegar uma folha e vai escrever tudo que vier na sua cabeça. Mas não pode parar para pensar. Você tem que escrever vendo o que for. Você vai ver que vai ficar meio ridículo. As coisas não vão combinar. Vão ter umas ideias ali que você jamais escreveria se você parasse para pensar. Mas a ideia é essa. E depois no final, você vai ler todo aquele absurdo que você escreveu. E às vezes ali no meio tem alguma palavra que funcione. Ou de repente uma frase, tá? Uma frase é um pouco mais rara, mas pode acontecer também. Então é um exercício que pode funcionar. Funcionou comigo uma vez. Espero que te ajude. Eu não sei se é o seu caso, mas tem gente que simplesmente não gosta de ler. Então fica difícil depois você escrever alguma coisa se você não tem esse costume. Recomendo muito que você leia para aumentar o seu vocabulário, né? Assim você vai conhecer mais palavras e vai poder fazer um trabalho melhor. Tá bom? Então leitura ajuda bastante. Se não for uma ideia que vem assim de forma incidental, você pode tentar escolher um tema. Mas eu não sei sobre o que escrever. Não vem nenhuma ideia. Cara, eu tenho certeza que independente da sua idade, você viveu muita coisa na vida. Então olha só, você pode falar sobre. Vamos lá. Experiências pessoais. Sobre sentimentos. Sobre dúvidas. Sobre relação. O que tem de música sobre relação não tá escrito. Sobre amores, né? Que já tem uma correlação aí. Sobre festas. Aí sim, música de alegria, de festa. Sobre natureza. Dependendo do estilo de som que você faz. De repente é um reggae. Cabe certinho. Sobre futuro. Sobre superação, etc. Então o importante é isso. Pensa num tema. E aí você vai tentar desenvolver sobre esse tema. A menos que a ideia tenha vindo sozinha por algum estímulo externo. Aí você pega aquela ideia e continua. Tá? O importante é não se engessar. Como não tem fórmula, tenta se moldar à situação. Eu sei que é óbvio. Mas às vezes, se você tá sem ideia, fica escutando música de outros artistas. Eu falei no Composição Musical 1 que eu escuto três músicas em loop. Então eu escolho músicas que tenham relação com o que eu quero falar. Ou pelo menos com o ritmo que eu quero criar ali. E aí fica ouvindo em loop. Aquilo tal. Vou internalizando aquela ideia. E aí eu consigo criar alguma coisa. Então pode ser que te ajude também. Certo? Então escutar músicas em loop. Cara, você pode pegar música de cantores que você já curte. Tirar esse cover. De repente pegar aquelas primeiras bases. Aqueles primeiros acordes. Meu. E criar uma coisa sua. Tá, você vai falar. Eduardo, isso aí não tem um lance tão artístico. Eu quero criar minha música do zero. Sem problema nenhum. Mas quem está começando precisa criar o seu caminho. Então, talvez seja um bom exercício. Inclusive, se você procurar aí artistas que tenham bases similares. Meu. Tem uma quantidade absurda de bases iguais. Ou de repente de progressões iguais. Os caras fazem os mesmos acordes. Você pode tocar aí um monte de música com a mesma sequência de acordes. Tá? Isso nem é errado, nem certo. Mas é um caminho a ser seguido. Então, se você está com dificuldade. Talvez seja uma ideia para começar. Vai lá no Cifra Club. Ou qualquer outro site aí grande de cifra. Pega ali uma música que você gosta. Aprende a tocar ela. Aí muda o ritmo. E cria uma base em cima. Tá? Para começar. Depois você vai acabar seguindo o seu caminho. Mas no começo, como é tudo difícil, né? É mais complicado. Pelo menos você, de repente, sai da estaca zero. Tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva aqui no canal. E volte mais vezes, tá? Agora até o próximo vídeo. Que não vai demorar tanto assim. Um abraço. Obrigado. Uau!